A nova ferramenta de leias do Zé O ZWK inclui algumas novidades em relação às versões anteriores Nomeadamente a possibilidade de criar grupos O que facilita muito quando estamos a trabalhar com um cheiro, com muita informação e informação categorizada Como é que funcionam os grupos e para que servem? Em primeiro lugar vamos criar aqui um novo grupo Vamos chamar este grupo arquitetura E vamos criar aqui outro grupo chamado especialidades Vamos aqui aos leias todos que estão em uso E pelo nome deles vamos-lhe atribuir um grupo Ou seja, eu vou atribuir este layer das sapatas às especialidades Este vai ser arquitetura Portanto, cada um destas entidades vai fazer parte de um dos layers correspondentes Ou de um dos grupos de layers correspondentes Portanto, vamos por aqui a rede de águas também a pertencer às especialidades E agora, a dada altura, se eu pretender desligar os layers todos das especialidades Isso torna-se muito simples Porque basta-me desligar esse layer E ele desliga todos os layers que pertencem a esse mesmo grupo E dessa forma simplifica-me o desenho Portanto, eu não tenho que andar aqui a tentar descobrir quais são os layers que eu quero ligar ou desligar Portanto, basta-me inserir-los todos no mesmo grupo E depois de os inserir todos nesse grupo Eu posso ligar, desligar ou bloquear Sem ter que recorrer Portanto, a estar a ligar ou desligar cada um dos layers separadamente Portanto, a estar a ligar Roman Calvary choirs de sangue Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain Once you've gone